É desta forma que a esperança daquele que ansiosamente aguarda um órgão para realizar o seu transplante se renova. Esta equipe chegou nesta manhã com o rim em pato branco após enfrentar uma longa viagem da capital do estado. Embora o veículo seja todo caracterizado, inclusive com o giroflex, que faz com que motoristas do trânsito dêem passagem, isso infelizmente não acontece. No caso de hoje, o pessoal saiu de Curitiba com folga de tempo, porque o órgão tem pelo menos 20 horas para chegar até a unidade hospitalar. No caso de hoje, na policlínica em pato branco, saiu de Curitiba e demorou cerca de 6 horas e meia para chegar ao município pato branquense. A gente sofre às vezes na BR, porque o coração é 4 horas. Você vai buscar um coração em Santa Catarina, fígado é 8 horas, o rim já tem um tempo maior, pode ser até 20 horas. Mas quanto mais antes, melhor. Então a gente tem que, infelizmente, a gente tem que arriscar, tem que andar, entende? Porque se a gente não andar, não chega no horário, entendeu? Hoje é rim? Hoje é rim, tá? Aqui a gente sempre traz rim aqui. A semana passada eu trouxe um rim e hoje eu estou trazendo outro aqui. O motorista explica como funcionam outros transportes e órgãos por todo o estado do Paraná. Geralmente, vai de aeronave, né? Quando é uma cidade longe, Londrina, Maringá, quando vai de Londrina para Maringá, para Curitiba, a gente vai buscar no aeroporto, né? Mas quando é de noite, às vezes o tempo está ruim, o helicóptero não levanta, entende, voa, né? Com um tempo ruim. Aí a gente vem de viatura, que até esperar, entende, outro dia o avião, entende, vir e tal. A gente chega num período menor, entende? E esse período menor é o que conta. No caso de hoje, deu tudo certo. Deu tudo certo, tá bom? Missão cumprida. Missão cumprida.